E aí galera, hoje eu vou passar o solo da música Evidências Fazer ela no normal depois, faça lentamente com a tablatura, fazer em Ré maior O solo fica assim Lentamente Primeira parte De novo Próxima parte De novo Aí repete cada uma das partes A última é essa aqui Novamente E aí 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 E aí